Foi através de denúncia anônima que a Polícia Militar de Meio Ambiente chegou até uma casa no bairro Vila Nova. No local foram encontrados 14 pássaros da fauna silvestre. Uma pessoa foi detida e vai pagar multa por cada ave apreendida de acordo com a lei 9.605. A maioria dos pássaros será solta no meio ambiente. Aqueles que são de natureza doméstica serão entregues a um fiel depositário. A apreensão dos pássaros foi feita hoje pela parte da manhã. Na Vila Nova, onde nós fizemos a apreensão de 14 pássaros e duas armadilhas. Sendo que o proprietário dos pássaros não portava o devido registro e os pássaros também não estavam anilhados. Alguns deles estão com grau de domesticação, sendo eles encaminhados para um fiel depositário para que seja cuidado. Os demais, como ainda tem um certo grau de falta de domesticação, serão soltos no seu habitat natural. Segundo o veterinário Marco Túlio, as aves estão em bom estado de saúde. Gostaria de salientar que esse trabalho é um trabalho muito importante, que são animais silvestres da nossa fauna, que são defendidos por lei. E esse tipo de tráfego é um tráfego que só causa mal a essas aves. São aves protegidas, são aves que já estão em extinção e são aves protegidas novamente por lei, que não se deve fazer isso. Então, esse trabalho é muito importante para coibir esse tráfico de aves que está em todo o país, que é muito importante. Então, não façam isso e ajude-nos denunciando para a polícia florestal algum animal, ave que você conheça, esteja em cativeiro. Então, não façam isso.